LKD de pequeno sonhador, guerreiro sempre batalhador Menino raro, menino de ouro Sempre guardava suas dores no bolso Quando eu se tratava da sua família Ele corria atrás, fazia o que podia Não se importavam com o que iria dizer Porque o LK nasceu pra vencer Primeira camisa de time foi vendendo droga Errei porque me faltava dinheiro Eles me julgam, mas nunca teve um sofrimento na vida Minha tropa não amarela, então acho melhor você sair da frente Enquanto uns brigam pra ver quem é mais brabo Nós prova que é diferente Se tentar mexer com o meu bom, vai tomar fatality Seja homem, faz na mão e larga groque Seja homem, faz na mão e larga groque Sabe que meu bonde é diferente Coleciona iPhone e corrente Eu não me preocupo com contas que tenho pra pagar Minha preocupação é com as mina que eu taco no pelo Quero conquistar o mundo pra depois ter um herdeiro Cheio de grana, a tropa do LK se sente obeso Pique carro forte, meu bolso anda cheio de malote Essas puta que é meu pau, mas não sabe pedir Mas mesmo assim eu vou te dar A tropa do LK ama quando vê buceta e fama iPhone 13 Pro Max antes era sonho, hoje é realidade O menor tá de nada Quando elas me veem com o iPhone 13 Elas me pedem o zap Eu de jus na quebrada parando a cidade Meu irmão Nicolas, ele é verdadeiro da lealdade Tu sabe que tamo aqui com essas armas Se mexer com nois a tropa mete bala Fala é de graça, por isso esses mano fala a peça Para de jogar em direta, senão eu vou te dar um tiro na festa Vulgo LK tá em todo lugar Na boca de quem ama e de quem detesta Minha tropa não amarela Então acho melhor você sair da frente Enquanto o nus briga pra ver quem é mais brabo Nó é tropa que é diferenciado Se tentar com um bonde vai tomar fatality Tá ligado, é tropa do LK não amarela Coleciona iPhone em corrente LK